E aí meus queridos, Ford EcoSport versão freestyle, aprontamos alguns acessórios aqui bem legais, vou começar mostrando nesse vídeo aqui o quebra-mato, o para-choque de impulsão com chapa que instalamos aqui, muito show de bola, esse quebra-mato aqui ó, na cor grafite para combinar com todos os detalhes que o carro já vem original de fábrica, então tanto o estribo quanto o quebra-mato e a chapa que colocamos na cor grafite e ficou muito legal, essa peça aqui não é de feita, ela protege mesmo a frente do carro, ela está ligada, fixada nos pontos mais fortes do carro, que é a longarina, então se tiver algum obstáculo, alguma coisa, essa peça aqui vai segurar, beleza? protege a frente né, praticamente aí completa né, a frente dele aqui e combina com todos os detalhes, muito legal, aqui nós também colocamos os estribos, estribos laterais, modelo oval, bem legal também, também na cor grafite, muito legal, fixados também no ponto original, suporta até 150 kg, muito show de bola, ó, os detalhes aqui da roda, tornou certinho, e esse estribo aqui, você tem toda a regulagem dele ó, aqui no caso nós colocamos a regulagem dele padrão, mas se quiser jogar ele um pouquinho para fora, tal, subir mais, descer mais, ele tem todos os ajustes, muito legal, também colocamos os frisos laterais, personalizados na cor, veja que a cor é exata do carro, ó, o produto ficou na cor perfeita, vem aqui com o logo, tipo aqui Ford EcoSport, né, EcoSport escrito, fixados com cola 3M, protege a lateral e também dá um destaque bem legal nela, e aqui dentro colocamos o multimídia, aqui o multimídia, com tela de 7 polegadas, combina com todos o acabamento já, a peça dedicada, né, para Ford EcoSport, aqui ó, manteve aqui o comando de volante, original, comando de voz, você passa a faixa, muito legal, esse aparelho aqui, ele tem leitor de DVD, colocamos as entradas aqui de USB nessa parte aqui, ó, ficou bem legal aqui, discreto, ele já plugou aqui o pendrive aqui, e manteve toda a originalidade, ó, CD aqui, ó, você clicou, ele obedece, rádio, entrada auxiliar, a TV digital, ele também tem toque de tela aqui, Alê? Ah, também tem toque de tela na tela direto aqui também, né, se quiser, ó, coloca aqui, o menu dele, entra na TV, TV digital, onde você pode escanear todos os canais que você mais preferir, aqui você consegue, a grande maioria das regiões aí hoje já tem o sinal digital, né, também está conectado com o Bluetooth, né, quando você fizer atendimento de celular aqui, você consegue fazer atendimento de celular aqui, tem a câmera de ré, lá atrás colocamos a câmera original, embutidinha, bem legal, né, show de bola, multimídia, tem GPS também, né, se precisar utilizar o GPS AI-GO, que ele já tem disponível aqui no aparelho, muito legal, e aqui para finalizar, mostrar aqui a câmera, ó, a câmera que nós colocamos, ó, a câmera do padrão original, ó, fica bem escondidinha, embutida aqui, bem excreta, muito legal, capa de step personalizado, na cor, e engate, engate riboc, da marca Multi, produto homologado, fixamos aqui, fizemos a parte elétrica, bolinha cromada, acabamento cromado, muito show de bola, e aqui a capa de step vem com sistema de segurança, vem com cadeada aqui para evitar roubos, evitar furtos, produtos, produto muito legal, beleza, meus queridos, aqui deu mais ou menos um tempo de serviço aqui, de mais ou menos 4, 5 horas de serviço, bem trabalhoso, mas a galera aqui arrepiou em 3 instaladores aqui, conseguimos executar o carro, beleza, galera, e para o Ford EcoSport temos a longarina, pegou a versão PCD que vem sem essa peça, nós temos também as longarinas, calhas de chuva, filme, soleira das portas, aqui ele não colocou, nós temos soleira das portas, enfim, muitos acessórios para equipar seu Ford EcoSport, beleza, galera, vou deixar os contatos aqui, logo abaixo aqui, para vocês conhecerem mais a nossa loja, conhecerem mais produtos, tirarem suas dúvidas, tem um contato aqui de telefone, de WhatsApp, o link aqui para o nosso site, para vocês conhecerem vários produtos aqui, que nós temos para o Ford EcoSport, beleza, galera, vou finalizar o vídeo, muito obrigado por assistirem, não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima, valeu! E aí E aí Tchau, tchau.